Oi turma, vamos aprender a fazer um porte-higiene. Olha só que coisinha mais fofa, feita de tecido de sarja, borboleta, olha. Aqui dentro você pode colocar pasta de dente, escova, toalha, ou também pode usar pra maquiagem, você que sabe. Eu tô dizendo que é um porte-higiene, mas você pode usar pra qualquer coisa. Então vem comigo pra aprender esse passo a passo. Mas antes, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo e tudo que eu posto. Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite. Ateliê Cláudia Lá se apresentando pra mais um passo a passo. Olá turma, vamos lá gente, ó. Vou fazer esse... É um porta-treco gente, mas é um porta-treco que você usa pra colocar pasta de dente, uma toalhinha, um fio dental, né, pra você levar na bolsa quando vai trabalhar, quando vai pra uma viagem, tá? Ó, aqui ó, bem espaçoso, tá? Um kit de higiene, né? Bonitinho, tá vendo? Olha que gracinha. Esse tecido aqui que eu tô usando, gente, é a sarja, tá? É a sarja em 3D, ela é impermeável, tá? Você pode fazer com qualquer tecido que você queira aí, tá? Então nós vamos usar a sarja, essa aqui foi de borboleta, essa aqui é de gatinho, ó, vou fazer um composê com amarelo, vamos precisar de um fecho, tá? Vamos precisar da sarja com 23 por 18, 23 por 18, o forro de 23 por 18, um plástico cristal de 23 por 7, tá? Que vai ser o nosso visor aqui. Gente, não se preocupa que você não vai costurar em cima de plástico, tá bom? Porque as pessoas ficam com medo de fazer o trabalho, porque acham que vão costurar em cima de plástico e a máquina trava. Aí precisa de um monte de macete, troca a peça, hein? Tem nada a ver, nós não vamos costurar em cima do plástico, nós vamos costurar em cima do tecido, tá? Então não se preocupe, essa peça é muito fácil. A coisa mais chata aqui é você cortar o plástico. Mas é um trabalho rápido, tá? Então vamos lá, como é que nós vamos fazer? Primeiro nós vamos colocar o zíper, separa aqui o plásticozinho, vamos pegar aqui, ó, direito com o direito do zíper. Qual é o direito do zíper? Aquele que tem o cursor, gente. Tem o cursor é o direito do zíper. Se você vai trabalhar com fechometro, é os dentinhos, tá? Os dentinhos é o direito do zíper. Você vai colocar aqui, ó, quem não tem prática, gente, passa uma costura aqui de segurança, aí depois você vem com o forro, tá? Direito pra baixo e você vai passar o forro aqui. Então primeiro eu vou passar aqui a costura de segurança e depois eu venho e passo aqui o forro. Aí, gente, já passei aqui a costura de segurança na ponta, tá? Vou vir agora com o tecido, é, vou vir agora com o forro direito, ó, pra baixo, aqui, ó. Vamos alfinetar e com o calcador de colocar zíper, nós vamos prender agora esse forro aqui no zíper e no tecido principal, tá bom? Pronto, gente, já passei a costura aqui, ó, agora eu venho aqui, ó, desviro tudo e vou passar aqui, ó, uma costura pra segurar o fecho, o forro principal e o forro e o tecido principal. Vou passar uma costura aqui, ó, bem na beirada, tá? Bem, turma, já passei aqui, tá? O pês-ponto, vou abrir aqui agora, ó, ó, vou vir com o plástico, coloco aqui, venho com essa parte aqui, coloco aqui, tá vendo, gente? A gente não vai costurar plástico nenhum, porque o plástico tá aqui no meio, tá? Então vamos passar aqui agora um pezinho de máquina. Pronto, gente, costurei aqui, agora a gente vai desvirar isso tudo aqui, ó. Desviramos aqui. Agora nós vamos passar, gente, um pês-ponto aqui, ó, onde a gente colocou o plástico, ó, fazer um pês-ponto aqui em cima. Pês-ponto feito, ó, tá? Aqui agora, ih, gente, esqueci de falar pra vocês que a gente tem que cortar, você pode fazer com o viés, pode pegar o viés pronto e fazer, tá? Mas eu esqueci de cortar aqui, ó, pra fazer o debrum, que seria o que? O viés, né? Só que eu gosto de fazer de tecido, ó, tá? Esse tecidinho aqui, ó. Então aqui, ó, cinco centímetros, você vai cortar um de cinco centímetros. Por vinte e três. Tá? Porque nós vamos fechar aqui, ó. Ó. Fechar aqui assim, ó. Tá? Vamos vir aqui. Aí nós vamos fazer o seguinte, ó. Feito isso, nós vamos fazer aqui o viés, ó. Dobra no meio, deixa eu tirar esse aqui de baixo, ó. Dobra no meio, vinca. De preferência, passa ferro, tá, gente? Ó. Depois você vem aqui, dobra esse aqui no meio, dobra esse aqui, ó. E depois você dobra. Aí nós vamos encaixar aqui, ó. Igual que foi feito aqui. Tá? Então eu vou pro ferro fazer isso aqui e prego aqui e já mostro pra vocês. Bem, turma aí, ó. Passei, tá? Certinho. Gente, o mesmo que a gente fez aqui, ó. Nós vamos fazer aqui pra fechar a lateral, tá? Então o que que eu vou fazer? Vou cortar aqui, ó. Você pode fazer de viés, gente. Viés pronto. Não tem problema. Eu vou cortar aqui, dois pedaços desse tamanho aqui, um pouquinho maior, tá? Um centímetro maior pra cada lado. Ó. Esse aqui tem... Tem 12. Vamos botar com 14 centímetros de comprimento por... 3,5 de largura, tá? Ó, 3,5. Eu tô cortando assim, gente, maior, por quê? Porque eu tô aproveitando aqui as rebarbas do tecido, tá? Um, dois, três e meio. Ó. 3,5. De largura. Pronto. Feito isso, gente, vamos acertar aqui, ó. Aqui, gente, a gente escolhe qual o tamanho que a gente quer, tá? Se a gente quer aqui um tamanho maior e aqui um tamanho menor, se quer assim. Ou se você quer um pedacinho como esse aqui, ó, pedacinho pra cada lado, tá? Ou um pedaço maior, ó. Botar aqui, ó. Assim, ó. Aí é com você. Você que vai decidir o que você quer, ó. Ou se você quer assim. Tá? Aqui, gente, essas borboletas aqui, não tinha problema. Esse aqui tinha, tá vendo? O gatinho vai ficar de cabeça pra baixo. Quer dizer, não necessariamente vai ficar de cabeça pra baixo, né? Mas se você fizer assim, ó, ele fica de cabeça pra baixo. Tá? Ó. Tá vendo? Então, eu vou optar... Vou ficar mais ou menos assim, ó, no meio. Tá? Pra não ter nenhum gatinho de cara pra baixo. Eu tinha que ter botado isso aqui, ó. Do lado de cá. Tá? Mas se você inverter, não tem problema. Não tem gato de cabeça pra baixo. Então, vou fazer aqui. Vou cortar aqui o zíper. Cortar aqui. Ó. Aqui, a gente vem aqui e corta o zíper. Antes de cortar o zíper, gente, ó, vamos ter que colocar o cursor aqui no meio. Tá? Então, vamos colocar aqui. O cursor. O cursor. Tá? Aí, o cursor, ele para aqui, ó. Aí, assim, agora a gente vai cortar o excesso aqui e cortar o excesso aqui. Então, você tem que colocar esse tamanho aqui de cima, ó. E o de baixo, mais ou menos do mesmo tamanho. Mais ou menos não. Tem que estar do mesmo tamanho, né, gente? Pra gente poder fazer um trabalho bacana de acabamento. Ó. A gente vem aqui e corta o excesso que tiver aqui. Ó. Cortando com a... Errado. Ó. Pronto. Agora aqui, ó. Um centímetro pra cada lado. Um centímetro pra cada lado. Se você não cortar no tamanho, pelo menos você pode fazer assim do jeito que eu faço as coisas em carregação, gente. Ó. Eu só corto o primeiro tecido pra vocês verem qual é a metragem. Agora você vai fazer o quê, ó. Você vai pegar aqui e dobrar pra dentro. Costurar aqui. Tá? Eu vou fazer isso nos dois lados. Pronto, gente. Eu costurei. Agora você vai vir aqui, ó. Vai desvirar. Ó. Tá vendo? Aí você vai fazer uma dobra. Duas dobras. E vai passar aqui uma costura. E vai tá prontinho aqui, ó. O nosso kit aqui, ó. Higiene. A nossa necessaire. O nosso porta-treco. Tá certo? Então eu vou terminar aqui e já mostro pra vocês. Prontinho. Aí, turma, ó. Terminado. Nosso kit. Agora é só comprar a pasta de dente. A toalhinha. Essa aqui tá com uma toalhinha. Tá vendo, ó. Essa tá com a toalhinha. É só você comprar aqui o kitzinho de higiene. A sua escova de dente. O seu fio dental. Né? A sua pasta. E já tá pronto aqui, ó. O kitzinho, ó. Um de borboleta. E outro de gatinha. Já é, né, gente? Então, ó. Não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like. Tocar o sininho, gente. Pra ativar as notificações. E vocês saberem tudo, tudo que eu posto. Tá certo? Me seguir nas redes sociais. Lá tem novidade todo dia. Então dá um pulinho lá nas minhas redes sociais. Aqui embaixo, ó. É só você clicar que você vai direto nas minhas redes sociais. Beijinho no coração de todos vocês. Eu fui. Mas eu volto.